Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um consultório. Hoje é terça-feira, são 15 horas e abrimos agora a porta do nosso consultório. Hoje vamos falar sobre criopreservação das células estaminais. Vamos também abordar o tema das varizes e de cirurgia vascular. Se tiver dúvidas no âmbito precisamente de cirurgia vascular ou de medicina vascular, pode e deve ligar 225-083-204 ou deixar a sua dúvida por escrito no e-mail consultório arroba portocanal.pt, como de costume. Agora, cumprimento a minha primeira convidada desta tarde, é a doutora Margarida Vieira, diretora do Laboratório de Criopreservação da Criostaminal. Olá, muito boa tarde. Perguntava-lhe antes de mais, e porque há sempre pais de primeira viagem, e haverá sempre alguém que ainda não saiba exatamente o que é a criopreservação das células estaminais. Portanto, temos que explicar o que é a criopreservação e as células estaminais. Então, vou começar pelas células estaminais, que são células imaturas, indiferenciadas. São células que têm a capacidade de dar origem a outras células e daí o seu potencial. Existem células estaminais, por exemplo, no tecido e no sangue do cordão umbilical dos recém-nascidos. O sangue do cordão umbilical normalmente é descartado após o parto, não é aproveitado, mas ele é uma fonte muito rica deste tipo de células estaminais, que tem um potencial muito elevado no tratamento de diversas doenças. Daí que, de alguns anos para cá, se tenha começado, depois de ter percebido o potencial destas células, se tenham começado a surgir em todo o mundo, na Europa e também em Portugal, bancos que fazem a criopreservação destas células estaminais. Portanto, basicamente, o que... O que não é um processo que se possa fazer e levar para casa, não é? Não, não pode. Não é bem assim. Tem que haver um banco. Claro. Não é? Existe um banco que tem condições especiais para não só processar as amostras, ou seja, o que nós recebemos é sangue e o que nós vamos querer é guardar as células estaminais que estão nesse sangue. Ou então tecido, porque também já guardamos células do próprio tecido do cordão, através de um processo de isolamento das células, isolá-las e guardá-las a cerca de até menos 200 graus centígrados, que é uma temperatura muito, muito baixa, mas onde toda a atividade celular está parada. E, portanto, nós conseguimos, a estas temperaturas, manter as amostras que guardamos durante longos períodos. Até neste momento temos um contrato estabelecido com os pais por 25 anos, portanto, os pais podem guardar as células dos seus filhos por 25 anos, que pode ser estendido futuramente por mais algum tempo. Muito bem. Portanto, isto é aquilo que é proposto e o que a ciência e a medicina já oferecem, não é? Bem, que dados científicos concretos é que existem hoje em dia que comprovem as vantagens, como referiu, da criopreservação? Então, nós neste momento já temos uma longa lista de doenças que podem ser tratáveis com estas células, nomeadamente as células estaminais do sangue do cordão umbilical, que já são usadas desde há várias décadas para tratar doenças do foro imunológico e do foro imatológico, como anemias, leucemias, imunodeficiências, linfomas, etc., e que também estão já a ser estudadas desde também há alguns anos, no âmbito de outro tipo de terapias, nomeadamente, por exemplo, na área da medicina regenerativa, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, onde já se está a tentar estudar o potencial deste tipo de células nessas doenças, diabetes tipo 1, doenças do espectro do autismo, portanto, já há aqui um leque variado de outro tipo de doenças, que também está a ser estudado e em que já há alguma aplicação destas células. Daí o interesse em guardar. Em guardar, precisamente. A probabilidade de ser necessário usar estas células, obviamente que se quer sempre que seja baixa, porque ninguém faz a criopreservação a pensar no pior, não é? Mas, de facto, a probabilidade de precisar, de virmos a precisar delas, é reduzida, mas... Mas existe. Mas existe, não é? E qual é a probabilidade das células que são daquele bebê serem utilizadas naquele bebê? Depende da doença, do contexto, depende... As células podem ser utilizadas para o próprio bebê e, no nosso caso, do nosso banco familiar, também para um familiar, um irmão compatível, mas depende muito do tipo de doença, porque se for uma doença genética, em que as próprias células do bebê já estejam afetadas, não é indicado usar as próprias células, mas sim as do irmão compatível. Por exemplo, se for outro tipo de doença, do foro não genético, por exemplo, pode ser indicado. Todas estas doenças que eu falei há pouco e agora nesta nova esfera da medicina regenerativa, emergente, a maior parte das terapias que conhecemos hoje em dia são com células do próprio, autólogas. Mas isso vai depender muito do tipo de doença e de outros fatores. Portanto, escolher se as melhores células são as do próprio ou as de um irmão compatível, por exemplo. Depois de tomar a decisão de avançar, o casal decide avançar com a criopreservação. Então, o que é que tem que se fazer? Como é que tudo se processa? O que é que se leva para a maternidade? Como é que se processa o armazenamento? Como é que depois é o transporte? Vamos tentar explicar todo este processo. Então, quando os pais já decidiram que querem fazer a criopreservação das salas terminais, contactam a criostaminal e o que nós temos é um kit de colheita que contém todo o material necessário para fazer a colheita em condições estéreis do sangue do cordão umbilical e do tecido do cordão umbilical. A equipa médica também está... Está familiarizada. Está familiarizada com os procedimentos que devem ser feitos para fazer as colheitas destes dois tecidos. Também, neste kit de colheita, nós enviamos diversos documentos, nomeadamente um questionário de avaliação clínica, um formulário que tem que ser preenchido também pelo médico. São dados que são importantes porque também nos vão permitir avaliar se poderá no futuro existir algum problema que impeça a utilização da amostra. Portanto, não é só a amostra, mas também a história clínica da família, do bebê, que são importantes para fazer esta avaliação. Depois, os pais têm que levar o kit para a maternidade, solicitam à equipa responsável que está no parto a assistir ao parto de médicos e enfermeiros para fazer a colheita. A colheita é feita e vão acondicionar estes materiais biológicos no kit que tem uma caixa de esferovite com géis que permitem acondicionar a amostra. São géis de frio que são pressionados e mantêm a temperatura estável durante o transporte da amostra e, logo que a colheita é feita, contactam-nos, contactam o Crioche Taminal. Nós agendamos a recolha da amostra com a nossa transportadora, com quem trabalhamos, que irá ao hospital fazer essa recolha desse kit e que nos enviará para o nosso laboratório, no Biocante Parque, em Cantanhete. A Crioche Taminal também promove visitas ao próprio banco. Portanto, vocês abrem as vossas portas para que quem queira perceber exatamente o que depois lá é feito, não têm nada a esconder e, portanto, têm as vossas portas abertas. O que eu achei um dado importante. Nos 15 anos de existência do vosso banco, que é privado, porque depois também já vamos falar às pessoas da existência do banco público, quais são os casos e resultados ao nível da utilização e do sucesso? Assim, mais concretamente. Então, nós tivemos um primeiro caso de utilização há cerca de 11 anos. Foi uma amostra que foi usada de um irmão numa doença que era uma doença genética, uma imunodeficiência, uma doença grave. A criança, praticamente, o seu sistema imunitário não funcionava, mas as suas próprias células estavam afetadas com essa patologia, não poderiam ser utilizadas. Tinha um irmão mais velho que tinha também guardado as células connosco. Fizeram-se testes de compatibilidade, cujo resultado mostrou que o dador, que era o irmão mais velho, e a criança doente eram totalmente compatíveis e foi realizado o transplante no IPO do Porto e, portanto, essa criança ficou curada da doença que tinha. Depois tivemos, este foi o primeiro caso, tivemos, depois disso, algumas utilizações, cerca de 8 ou 9 utilizações em paralisia cerebral, quer nos Estados Unidos, quer também em Espanha. São casos que estão a ser integrados num ensaio clínico. É um ensaio clínico inovador, na altura era inovador, agora já é mais conhecido, já saíram alguns resultados deste ensaio. É um ensaio aberto a diversas pessoas de diversos países e que permite estudar qual é que é o potencial das células terminais do sangue do cordão umbilical nestas crianças com paralisia cerebral. E nós, algumas, como disse, foram para os Estados Unidos, foi lá que foi realizado o tratamento, num centro muito conceituado, que é a Duke University. Um dos casos foi em Espanha, foi utilizada a amostra num hospital em Madrid e, nestes casos, do que se fala são de melhorias significativas ao nível cognitivo e motor destas crianças. Não se pode falar ainda de sangue do cordão umbilical, que é usada. Neste caso, são tudo utilizações autólogas, ou seja, a própria criança utiliza o seu sangue do cordão umbilical. Agora, este armazenamento dura uma vida inteira? Podem assegurar que dura para sempre? Ou há aqui questões que se prendem com a não durabilidade eterna, vamos dizer assim, destas cenas? Em teoria, elas duram para sempre, mantidas às condições em que estão. Que são nestes, elas estão, as células estão entre menos 160 a menos 200 graus centígrados, em contentores abastecidos com azote líquido, que permite atingir estas temperaturas baixíssimas, e não há nada que aconteça a estas temperaturas. Portanto, estão congeladas, e portanto, em teoria, e à semelhança do que acontece já com outros tecidos e outro tipo de células que estão armazenadas nestas condições, elas podem permanecer inalteradas durante bastante tempo. Do que conhecemos das células, e não podemos esquecermos que esta é uma área que ainda assim é relativamente nova no campo da medicina, porque o primeiro transplante foi feito em 88. Os bancos de armazenamento começaram a surgir depois, muito lentamente, nos Estados Unidos um bocadinho mais rápido, depois na Europa, e portanto, em termos de conhecimento deste tipo de células, da forma como estão armazenadas, temos artigos que falam em 25 anos, e por isso estes 25 anos é o período que nós estabelecemos para estabelecer o contrato com os pais que querem armazenar as células connosco. Portanto, este contrato é um contrato que prevê o armazenamento por 25 anos, mas que também prevê que, vindo este período, podemos renovar e continuar a armazenar as células, que agora, no início, o contrato é feito com os pais, daqui por 25 anos, a renovação já poderá ser feita com o próprio dador das células, que é o bebê. Mas daqui por esse tempo, também já temos dados por mais tempo, e portanto, já podemos... Sim, porque neste campo as coisas estão a avançar com alguma rapidez, não é? Com muita velocidade. E uma das vantagens de quem opta, uma das vantagens que é vista por quem opta por criar ou preservar, no fundo, é esta crença de que realmente a ciência e a medicina estão em constante evolução e que podem mesmo vir a descobrir-se aqui ainda mais patologias que possam ser curadas ou ser melhoradas através depois destas células que são recolhidas à adolescência, não é? Portanto, já falámos sobre o armazenamento. Agora, tudo isto tem um custo, não é? E é por isso que muitas vezes as pessoas que não optam por não fazer, muitas vezes optam porque de facto não têm essa possibilidade financeira, por outro lado, mesmo para quem opta por este processo, de facto, é um processo que ainda é caro. Há uma mensalidade, não é? Normalmente. Não é uma mensalidade. Então, como é que se processa? Há um kit, o tal kit de recolha que pode ser pago, custa cerca de 100 euros, 100 e pouco, que é o kit que é levado para a maternidade e depois não há anuidades. Há um pagamento que é feito após o processamento da amostra e a criopreservação com sucesso e que depende do serviço que é contratualizado porque nós temos dois métodos distintos para processar as amostras de sangue e dois métodos distintos para processar as amostras de tecido do cordão umbilical. Portanto, em função daquilo que a pessoa pretende, se pretende só, por exemplo, criar ou preservar as células do sangue, é um valor mais baixo, mil e poucos euros, mas por 25 anos, que é pago de uma vez. Há possibilidade depois de pagar faseado. Repartidamente. Repartidamente. Mas o pagamento em princípio é só feito de uma vez e não há anuidades. Portanto, este valor que eu estou a dizer agora, que é o básico, porque depois, à medida que a pessoa quiser guardar também tecido, guardar por mais do que o método, vai acrescentando mais algum valor, é pela totalidade dos 25 anos, sem qualquer fio anual adicional que depois é pago durante os 25 anos. Por outro lado, há muita gente que mesmo, não falando daqui do aspecto económico e monetário, há pessoas que não acreditam. Não acreditam que haja vantagens significativas em fazer a criada preservação. O que dizer é estas pessoas que não acreditam ou que se informaram de outra forma, não sei. O que dizer é estas pessoas? As evidências falam por si, nós de há uns anos para cá, não só estamos a ver um aumento exponencial do tipo de doenças em que as células estão a ser utilizadas, fruto destes ensaios clínicos que estão já a iniciar em alguns locais e também aqui muito próximos, que nos dão a entender e em que percebemos que não é só naquelas doenças clássicas do foro da hemato-oncologia em que há uma aplicabilidade destas células, mas também noutras áreas, sobretudo nestas áreas novas da medicina regenerativa e em todo o mundo o que se está a ver é um aumento crescente destas aplicações. Onde é que as pessoas podem pesquisar essa informação e sentirem confiança nessa informação? O que é que... Como é que podem ver que cientificamente há factos comprovados? existem os sites dos bancos mas também existem sites de associações organizações a nível internacional por exemplo uma entidade americana que é Cordled Association há outras entidades por exemplo uma outra que reúne informação não só sobre os bancos mas também sobre os ensaios clínicos em curso sobre as terapias disponíveis sobre os avanços na ciência e que também é uma associação não clínica que é uma associação que se chama Parent's Guide for Cord Blood no fundo acaba por ser um guia há diversos sites que podem ser consultados não apenas aqueles dos bancos de células estaminais mas outros onde esta informação se encontra depositada muito bem e no nosso também no nosso site da Criostaminal temos várias não só informações que dizem respeito ao processo de criopreservação em si mas também informações relacionadas com a nossa aposta na investigação somos um banco e em Portugal somos o único banco que aposta fortemente em investigação e desenvolvimento com diversos projetos em curso sempre com o objetivo de alargar o âmbito das aplicações das salas estaminais esses projetos estão a passar de uma fase então não estão só à espera que a investigação de outros não, nós próprios estamos envolvidos 10% fazemos um investimento de 10% das receitas em ID temos um núcleo de investigação e desenvolvimento focado nesta área que trabalha em conjunto com centros de investigação nacionais e não só e o objetivo é mesmo esse não só investigar no laboratório mas também fazer a transição para a clínica nós o que pretendemos é que este tipo de produtos que estamos a tentar perceber e o potencial deles que se tornem terapias mesmo para os pacientes poderem beneficiar delas muito bem em parceria com a associação Viver a Ciência a Criostaminal promove anualmente o prémio Criostaminal em investigação biomédica no valor de 20 mil euros qual é que é o objetivo principal que vos leva a apoiar estes projetos creio que também tem a ver com o que me estava a dizer há pouco portanto há esta preocupação com a investigação Sim, há também esta preocupação o prémio foi criado há alguns anos já vai na décima edição como disse é um prémio de 20 mil euros mas neste caso o que visa é premiar um investigador jovem nacional que esteja ativamente a contribuir para o desenvolvimento da ciência nesta área também mas é um prémio que também pode ser transversal a outras áreas e o objetivo é mesmo esse é no fundo também captar internamente porque temos muito bons investigadores cá dentro e portanto é permear e valorizar o conhecimento científico que é produzido cá em Portugal e portanto o objetivo do prémio é esse para além dos nossos projetos de investigação temos em parceria com a associação Viver a Ciência este prémio que já vai na décima edição de resto todas as pessoas são elegíveis para a recolha das células staminais portanto aqui não há nenhum fator de risco ou nada que há partida em peça em termos técnicos todas as pessoas podem ser elegíveis a colheita é um procedimento muito simples e não não é um procedimento que requer nada de especial também não não há um risco nem para o bebê nem para a mãe com esta colheita de sangue do cordão umbilical portanto em termos técnicos não há qualquer contraindicação na colheita pode haver algum problema no parto que leve os profissionais de saúde a terem mais atenção ao aspecto particular que esteja a acontecer e não lhes ser permitido fazer a colheita isso pode acontecer pode também existir algum tipo de condicionamento de utilização por causa da história clínica familiar e por isso é que nós também temos uma diretora médica que avalia toda a parte clínica que nos chega para perceber se poderá no futuro haver algum condicionamento ou não na utilização portanto tudo isso é feito ali naquela primeira fase antes de quando se está vai sendo tudo feito em simultâneo porque os documentos que nos chegam desse historial clínico muitas vezes também surgem também nos chegam com as amostras no futuro daquilo que sabe que anda a ser estudado e que anda a ser testado em que patologias ou em que áreas é que possivelmente vai haver aqui um avanço mais rápido nós estamos confiantes que estas novas terapias emergentes na área da regeneração neural nomeadamente estas doenças relacionadas com a paralisia cerebral com as doenças do espectro do autismo com o sangue do cordão umbilical estão a ter um avanço maior nos últimos anos e possivelmente são aquelas em que nós vamos agora começar a ver mais resultados e portanto em que poderemos ter algumas evidências adicionais do potencial destas células não se sabe bem qual é que é o mecanismo que as células porque é que estas células que se encontram no sangue vão ter algum tipo de ação ao nível por exemplo cerebral acredita-se que tem a ver com a promoção ou a ajuda da promoção da formação de vasos sanguíneos que ajudam estimulam a regeneração naquelas áreas que foram lesadas mas também existem outras áreas ainda em estudo como diabetes tipo 1 e outras em relação às células do próprio diabetes e colir qualquer coisa já está comprovado ou está a ser estudado nós já temos evidências em modelos animais em ratinhos de que as células estaminais do sangue do cordão umbilical quando associadas a uma matriz a um componente podem ser utilizadas e permitem a regeneração do tecido e ajudam na cicatrização dos pés diabéticos é uma patente nossa que fruto de um projeto de investigação os resultados que temos são ainda em modelos animais em ratinhos e queremos avaliar agora no futuro próximo quais serão os resultados em pacientes também e portanto essa é uma outra área também que poderá ter alguns resultados interessantes a médio prazo entre muitas outras também que estão a ser estudadas noutros locais portanto há aqui um potencial emergente também não só as aplicações que conhecemos estão a crescer mas também existe uma série de outras doenças em que no futuro podemos antever que estas células possam ter algum efeito Muito bem agradecer à doutora Margarida Vieira ter estado aqui connosco à conversa e ter explicado um pouco melhor também este tema nós vamos seguir para um intervalo já sabe vamos falar ainda sobre varizes e medicina vascular e cirurgia vascular se quiser tirar as suas dúvidas no âmbito desta especialidade já sabe 225-083-204 é o número para onde deve ligar para se inscrever e entrar em direto connosco na terceira parte até já